Fala pessoal, beleza? Esse é o maior coach aqui. Esse é o segundo vídeo da série das novas israelenses que estão chegando aqui no Brasil. Da Entam. Essa aqui é a Ramon. Seria meio que uma gloca israelense. Ela tem alguns pontos bem positivos que eu vou mencionar pra vocês em mais detalhes. Mas antes, vamos começar aí com os testes pra ver como que elas se comportam, né? E se realmente é boa mesmo, né? Até porque pra mim é muita novidade isso daqui. Lembrando que eu não recebo nada de nenhuma empresa pra estar falando qualquer coisa, né? Então eu vou deixar a minha opinião sincera aqui. Pessoal, essas relências aqui, a princípio, parecem bem opostas. Vamos ver como é que elas se comportam com os disparos, né? Tem uns detalhes aqui que eu quero mostrar pra vocês que vocês vão gostar. Mas só no Gravito, pessoal, local seguro, ambiente controlado. Aqui é o stand do clube Isa Intel, em São Paulo. São Caetano, na verdade, né? Pessoal, vamos focar no ovo verde ali, 10 disparos. Isso aqui. Ela falou fechada. Eu percebi uma coisa. O gatilho dela, ele é muito levinho. Ele é bem doce. Só que quando você faz o disparo, parece que tem uma bola empurrando de volta. Eu demorei um pouquinho pra acostumar. Se eu fizesse uma nova rodada aqui, provavelmente estaria tudo aqui dentro. Dentro do círculo aqui. Saiu um tiro bem errado. Mas, resultado, ó. Põe fechado. Vem o põe fechado. Que bom. Então, é uma boletinha simples, né? Ela acompanha aqui. Ela é padrão Brasil mesmo. Ela vem com três carregadores. Dois sobressalentes aqui. Vem uma escovinha de limpeza. Manual de instruções. Ah, olha que gracinha. Ela vem com um chaveirinho de canivete. Olha isso. Olha. Não, não. Tá levemente afiado. Mas, enfim. E vamos ao que interessa. Vocês vão ver muitas, mas muitas semelhanças com a Glock. Porém, ela se destaca em alguns pontos aqui. Que todo mundo que testou ela hoje. Que eu tava aqui no estande. Todo mundo que foi chegando aqui na Isa. Foi pegando ela e tirando suas análises, né? Eu sempre gosto de fazer isso. Colocar na mão das pessoas pra ver as reações ali. Até porque não fica só a minha opinião, né? E isso é legal. Começando aqui pelo carregador. Tá fria, viu, pessoal? Começando aqui pelo carregador. Ele é 100% em polímero. Com capacidade de 15. Ah, e sim. Ele é padrão Glock. Então, os da Glock servem aqui perfeitamente. Só que os da Glock, ele tem uma haste metálica por dentro. Acaba que é mais pesado. Esse é mais leve. E olha a espessura desse carregador. Tá sujo que é esse aqui que a gente fez teste, né? Ele é muito, muito levinho. Pessoal, a gente não serve nem como peso de papel. Ele é muito leve mesmo. E é bem espesso. Na verdade, essa arma aqui. Toda ela, né? Eu já vou desmontar pra vocês. Ela é super dimensionada. Por quê? Praticamente é o padrão Israel. Toda a arma israelense, elas são tão boas porque elas são muito, mas muito dimensionadas. Praticamente o país não para de sair de guerra, né? Eles estão sempre combatendo. Então, os equipamentos lá são aqueles que aguentam o tranco, né? Então, tudo deles é pensado pra ser o mais robusto possível e aguentar as piores condições climáticas e de terreno possível. Então, é feito pra funcionar na areia, no barro, em tudo praticamente. Principalmente em areia, né? Lá faz muito calor, então acaba que ela precisa funcionar bem com o calor. Uma coisa que se destaca em relação a Glock, esse gatilho. Pessoal, o gatilho, deixa eu tirar esse descarregador. Lembrando, tá frio. O gatilho, ele é muito, muito bom. Ele não tem estágios ali, ele não tem uma parede igual, por exemplo, o da Glock. Ele tem um reset absurdamente curto e leve. Em momento algum, esse gatilho aqui muda a dureza dele, de todo o curso dele. Então, aqui eu estou segurando uma posição meio estranha, mas enfim. Ele se mantém constante e é muito firme. Então, quando você vai fazer o disparo ali, você consegue fazer uma visada boa e consegue puxar ali de uma forma bem constante. Apesar de eu ainda ter apanhado um pouquinho pra ela, por conta mais da empunhadura. Uma coisa que vai agradar muitos e desagradar outros, né? É meio 880 isso aqui. São esses famosos finger grooves, né? Esses detalhes aqui do dedo. Vocês podem ver que já é fixo dela. Isso aqui era uma característica da Glock geração 3. E na minha mão, infelizmente, meus dedos ficam em cima desse detalhe. Enquanto várias outras mãos aí, fica perfeito. Na minha não deu tão certo assim. Na questão de ergonomia, ela aqui não se assemelha mais com a Glock. Aqui puxa, na verdade, a Sig Sauer. Lembra muito o Beaver da Sig. Então, o Beaver maior, vocês podem ver, é mais alongado. Isso dá uma pegada excelente. Ah, aqui atrás ela tem um negócio legal. Por exemplo, ela não tem um número de série preso à armação. Então, vamos supor que acontece alguma coisa com essa armação. Logicamente, você tira aqui o número de série. Pega a armação que não é produto controlado, que não vai ter o número de série. E faz a substituição, né? Em caso de reparo. Então, isso aqui é uma vantagem muito boa. Principalmente para um país tão burocrático igual o Brasil, né? Ponto positivo aqui para ela. A ergonomia é muito boa. Dá para sentir ela bem na mão, apesar de eu ter apanhado um pouquinho aqui. O retenho do carregador, ele é estendido, né? Ele é atrasado. Então, é muito bom. Aqui, a pessoa que ativar o dedo mais curtinho, não vai desfazer a empunhadura. A parte aqui de baixo, dá para você ver que tem um funilzinho, né? Bem discreto, mas tem. Tem um funilzinho. Aqui, aparenta ser um polímero mais fino. Já eu mostro para vocês. É porque aqui é... É porque está funilado mesmo. Ah, ela tem a texturização excelente, pessoal. Dá uma olhada. Isso aqui já é de fábrica. Ela é 100% original. Ela já vem textura aqui. Uma ótima textura aqui. Não é aquela coisa mais áspera do mundo, mas também não é discreta. É um meio termo. Aqui, já não tem tanta aderência assim, apesar de não ser lisão. E aqui na parte de trás, a mesma aderência aqui. Então, assim, daria para ser mais áspero ainda, mas não decepciona não. Essa parte aqui, toda lisa. O retém aqui do ferrolho, ela não é ambidestra. O carregador pode ser invertido, mas a parte do retém não é ambidestra. E ele é estendido. Então, acaba que auxilia. Algumas pessoas não gostam desse retém um pouquinho maior, porque às vezes atrapalha. Nunca me atrapalhou. Quando eu tinha a Glock 19, a MOS, ela tinha um retém até maior que esse. Nunca me atrapalhou. Mas algumas pessoas gostam, outras não. As semelhanças são gritantes, né, pessoal? Em relação à Glock. Apesar dela ter puxado esse traço aqui da SIG, né? Ela tem umas marcações aqui para miras, né? Isso aqui é interessante. Para quem vai dar uma ajustezinha. Ela quer ter um defletor de luz, né? Isso aqui é um ponto que eu achei interessante. Dependendo da luz pegar aqui, ela não vai ficar incomodando. Então, isso é um ponto positivo. E a massa de mira aqui comum. As miras são três pontinhos. Isso aqui está parecendo tritium, viu, pessoal? Eu vou deixar uma confirmação aqui do lado, porque está parecendo muito tritium. E agora vamos ver a melhor parte dela, né? A robustez dessa arma. Vamos desmontar. Ela é padrão Glock para desmontar. Então, você faz aqui o disparo. Puxou um pouquinho para trás. Abaixa as duas travas, igual a da Glock. Levou à frente e pronto. Desmontada. Extremamente simples para você fazer manutenção, limpeza, né? Aqui por dentro, uma guia de mola. Mola simples. O cano, pessoal. Se eu não me engano, são quatro polegadas. Martelamento a frio. Sim, estamos tratando de um israelense. Essas armas são extremamente robustas. Está bem sujinha, viu? Então, sim, ela é martelamento a frio, arranhamento comum. Aqui por dentro, pessoal, dá para ver que ela é espessa, né? Principalmente essas paredes aqui. Nossa, pessoal, ela é bem espessa mesmo. Alguns pontos aqui nem tanto, né? Aqui é bem comum, na verdade. Mas olha só a grossura aqui do material. Dá para ver que ela é bem espessa zona. Não sei se vocês vão conseguir notar isso por câmera, né? Mas dá para notar que ela tem um certo peso aqui, de tão espesso que é, tanto material. E olha esse polímero. É bem espesso mesmo. E é um polímero que você vê que é de qualidade. Não é um polímero seco, né? Você vê que é rígido. É bem rígido e muito, muito espesso. Acho que é literalmente para a guerra, né, pessoal? E olha, é uma Glock. Se você for ver, a patente da Glock, ela caiu, né? Então, muitas fábricas aí agora estão fazendo seus projetos, alguns com pontos extremamente interessante, igual esse. É uma arma bem simples, né? Assim como a Glock, ela tem poucas peças. E ela está na casa aí de uns 8.9. Eu esqueci de mencionar mais cedo no vídeo. Essa média aí de uns 8.9 é uns 2, 3 pilas abaixo de uma Glock, né? Lógico que não vai ter o status, né? Muita gente se importa muito com o status. A fama e tudo da Glock não tem, né? Essa Impton é, para mim, a novidade aqui. Apesar dela ser bem robusta, eu acho que a longo prazo isso aqui não vai decepcionar de forma alguma. Mas, querendo ou não, é uma novidade aqui para a gente. E eu queria muito saber a sua opinião. Se você teria uma nessa casa aí de uns 8.9, ou se você preferia uma Glock, né? Na casa aí de uns 11, 11,5. Essa média, viu? É uma Glock 19. E deixa aí... Ah, lembrando que tem as Glocks também, né? As versões geração 3 que está aí na casa de uns 8, 8,5. Então, ela meio que concorre com a geração 3. Apesar de que, pessoal, se você pegar esse gatilho aqui, é bem provável que, se você não se importar com marca, é bem provável que você vai acabar parando uma dessa, viu? Ou não, né? Vai depender de gosto de cada um. Deixa aí nos comentários a sua opinião. O que você achou dela? Aqui foram as minhas primeiras impressões. Tomara que essa fábrica venha para o Brasil, né? Parece que eles estão com grandes interesses aqui no Brasil. Vão estar investindo bastante aqui, trazendo bastante coisa. E que seja muito bem-vinda. Quanto mais opção, melhor. Gostei. Gostei do que eu vi. Pequena. Leve, né? Aparenta ser extremamente robusta. Achei ela precisa, apesar de ter algumas certas dificuldades ali de começo. Mas eu acho que eu conseguiria um resultado bom com ela, sim. Essa empunhadurazinha aqui que eu dava um trato nela. Que, pra mim, ela incomoda um pouquinho. Mas é questão de gosto. Mas e aí? Deixa nos comentários. Não esquece de deixar aquele joinha e se inscrever no canal. Lembrando que tem mais um vídeo aqui dessa série das relências novatas aqui no Brasil. Um abração e até a próxima.